Natália Nunes de Moura desapareceu no último dia 1º de outubro. Ela deixou a filha com uma amiga e disse que se encontraria com um homem. A jovem de 26 anos, no entanto, nunca mais apareceu. As suspeitas recaíram sobre um ex-vizinho. A jovem teria uma relação extraconjugal com um homem de 44 anos que era casado. A família não sabe ao certo as características deste envolvimento. Mas testemunhas viram o casal se encontrando em um ponto de ônibus poucas horas antes do desaparecimento de Natália. No último dia 30, o caso que até então era tratado oficialmente como um desaparecimento, teve uma reviravolta. A polícia encontrou uma ossada em uma área rural perto de Formosa, em Goiás. E há fortes indícios de que os ossos sejam de Natália. O que faria com que o caso agora passasse a ser lidado com uma investigação de um assassinato. Acreditamos que ele levou ela já sem vida para aquele local ali. E ali colocou o corpo e já separou os membros superiores e inferiores. Achamos um local típico de cadáver em decomposição. Nesse local já tinha todo o crescimento biológico típico desse tipo de situação. O perito já fez a perícia, colheu o material. E ao mexer no mato que estava por baixo desse local, a gente encontrou uma peça típica de roupa íntima. A gente acredita que ela ficou ali e depois foi arrastada. E essa peça se soltou e ficou no local. A ossada estava bem próxima de uma chácara onde o homem que foi visto se encontrando com Natália já tinha trabalhado. A polícia pediu a prisão de quem seria então o principal suspeito do caso. A gente, até então, era uma prisão temporária pelo crime de sequestro, qualificado pela duração superior a 15 dias. E a partir que a investigação foi correndo, a gente percebeu que havia vários elementos a indicar a prática do crime de homicídio. O homem preso nega as acusações. As versões dadas por ele, no entanto, são contraditórias. Os laudos periciais são os próximos elementos para que o inquérito seja encerrado pelos investigadores como assassinato. É de conhecimento de todos ali no setor, eles moram no mesmo setor, que eles mantinham um certo contato. E o que causa estranheza é que ao ser questionado sobre esse fato, ele prontamente negou qualquer tipo de envolvimento ou contato com ela. Isso que foi o fato que linkou os dois, porque eu acredito que quem não deve, explicaria a situação de uma forma mais clara, o fato de realmente ter encontrado com ela.